Oi, meu nome é Cássia Preto, quero agradecer o convite da Psicologia Nova, do Alisson, que a gente possa estar falando um pouquinho sobre Psicologia e sobre mim e o meu percurso na Psicologia. Eu tenho muito orgulho de ser psicóloga e de toda a carreira que a gente construiu aí em alguns anos, eu não gosto de falar muito de tempo e de idade, mas vamos lá. Eu me formei em Londrina, na UEL, fui para lá muito jovem, uma formação extremamente técnica, científica, cinco anos de período integral, isso faz uma diferença e com o passar dos anos a gente vai criando maturidade e eu fui escolhendo algumas áreas, escolhi a Psicanálise desde esse início, estudava bastante cursos, me dedicava a várias possibilidades de formação, mas quando a gente se forma, o que a gente fica? A gente fica empregada, desempregada. E aí eu fui trabalhar na clínica e logo na sequência eu comecei a trabalhar organizacional. Esse começo de carreira, gente, é um começo, pelo menos para mim, foi bastante difícil, não é fácil, né? Então, às vezes a gente não ganha tão bem quanto a gente acha que a gente merece. E eu quero ressaltar na minha fala a importância que foi os estudos que eu fui desenvolvendo. Então, nesse início, eu fiz uma especialização, fiquei sete anos em organizacional e depois já comecei a dar alguns cursos, já nessa época e foi quando eu fui para o CRP do Paraná. E aí foi uma época muito legal na minha vida, ampliou meus horizontes do que era a psicologia e de verdade eu tinha uma visão restrita da psicologia e com o trabalho no CRP, abriu possibilidades que eu não conhecia, dentre elas a psicologia jurídica, que hoje eu atuo. Então, eu era orientadora fiscal, é uma atividade profissional que não é muito simpática a categoria, mas eu gosto de frisar que a gente trabalhava com orientação e fiscalização e essa possibilidade de trabalhar com a classe foi muito rica e, como eu disse, de muito aprendizado. E nesse meio tempo, eu voltei para a clínica, vai passando um filme na cabeça da gente, né? Comecei, voltei a dar cursos e foi quando teve o concurso do TJ. O concurso do TJ, gente, foi um divisor de águas mesmo na minha carreira. Já o concurso, eu prestei o concurso em 2005, para vocês terem uma ideia, foi um concurso com alguns complicadores e eu só fui chamada em 2010, né? Teve colegas que tiveram que entrar com o mandato de segurança para esse concurso. Teve colega que morreu esperando ser chamado, foi chamado em 2015, mediante o mandato de segurança. Então, eu quero ressaltar essa parte de concurso, porque um concurso muda a vida da gente. O quanto que muda não só porque a gente passa no concurso e assume o cargo, mas que o estudo que a gente desenvolve para passar no concurso muda como a gente vê a psicologia, a consistência do estudo da gente e que vai ter um reflexo na atividade profissional. Então, eu acredito nisso, né? Então, os meus cursos, supervisão, enfim, as atividades profissionais que eu faço voltadas a que o psicólogo se aprimore, eu vejo que é muito importante. Sem falar no livro, né, gente? Eu sou autora do livro Laudo Psicológico, dentro das coisas que eu escrevi, mas, de verdade, este livro é um divisor de águas na minha carreira também, porque foi depois que eu comecei a trabalhar no TJ São Paulo, onde a experiência profissional exige de você uma dedicação à escrita, era a elaboração de documentos, o tempo todo, elaudo, tudo que você atende, você tem que relatar e escrever, e a partir daí, então, começou a ficar um pouco mais forte para mim essa ideia de poder contribuir com a ciência a partir de pesquisa e de uma possibilidade de livro. E aí eu fui fazer uma especialização na Unesp em psicologia jurídica, desculpa, em psicologia da saúde. E, com isso, a gente trabalhou numa monografia nessa linha de laudos e, na sequência, eu escrevi o livro. E, para mim, foi muito gratificante quando ele foi escolhido para compor a referência bibliográfica do último concurso do TJ. Bem, depois daí, eu fui para mestrado, estou agora terminando o mestrado, também nessa área de psicologia da saúde, mas escrevendo sobre laudo e adoção. Então, para mim, o estudo não é só estudar, é você destrinchar, é você se aprofundar. E esse estudo individual não é só assistir a aula, assistir a aula é importante, se dedicar, ler é importante, mas é mais do que isso, é estudar, é essa atividade de você ser, meio que construir o seu jeito de estudar e construir essa possibilidade de, porque isso, eu acredito, que isso vai transformando a nossa prática profissional. Então, eu queria falar um pouquinho dessa atividade que é do psicólogo jurídico no TJ. Primeiro que é uma prática profissional bem árida, não é uma coisa fácil, mas é apaixonante. A gente trabalha, e o nosso trabalho, ele vai ter uma possibilidade de mudança da vida das pessoas. Por quê? Porque é reconhecido, não é só protocolo que o juiz vai pedir os documentos para os psicólogos, assistentes sociais e toda a equipe técnica. É porque ele vai precisar daqueles resultados, eles usam aqueles resultados. Às vezes não lêem do jeito que a gente acha que seria interessante, mas enfim, isso é lá com eles. O nosso trabalho tem um reflexo, o Ministério Público se ocupa do nosso trabalho. Eu estou pensando um tanto mais na infância, por exemplo, que o Ministério Público tem uma atuação muito importante, além dos advogados, é claro. E o nosso trabalho, ele vai desvelando algo que ainda não está apresentado no processo. E essa complexidade com entrevistas, observação, uso de teste, enfim, todo o trabalho que a gente desenvolve, e também uma avaliação, muitas vezes, interventiva. Porque você vai fazendo pergunta para as pessoas, aquilo vai fazendo, o seu objetivo é avaliativo, mas aquilo vai modificando alguns aspectos. E quando a gente volta a conversar, a gente vê que às vezes melhorou um conflito, que há uma condição ali de se criar outras possibilidades que inicialmente não existiam. É claro que na infância, quando a gente tem violência grave, não importa se é grave ou não, mas violência, abuso, negligência, as coisas se complicam. E uma coisa que eu queria ressaltar é o trabalho em equipe. Eu vejo hoje uma importância do psicólogo com o trabalho em equipe. E aí, no judiciário, a gente trabalha bastante com o assistente social. Mas não é só o assistente social. Porque eu entendo que o psicólogo, ele vai fazer parte da rede sócio-assistencial. Dessa rede que vai atender as famílias, as crianças e adolescentes envolvidos no que a gente atende nos processos. E a partir desse trabalho em rede, na minha prática, isso vai transformando a realidade da equipe que vai atendendo essas famílias. E com isso, muitas vezes, diminuindo as gravidades, porque a equipe trabalhando coesa consegue... A equipe de município, o que é essa equipe que eu estou falando? Crás, CREAS, CAPES, CAPES AD, para atendimento, por exemplo, dos familiares, CAPES infantil, para atendimento das crianças e adolescentes, escola. Então, nossas reuniões de rede, elas são enormes, com um monte de gente com respeito. E eu vejo que a gente tem essa habilidade de extrema importância e é uma habilidade que eu vejo que a gente precisa desenvolver bem. E aí, a partir daí, eu tenho que falar um pouco de documentos e laudos, né? Porque, no jurídico, é muito forte que a gente tenha que escrever a nossa prática, colocar no papel tudo o que a gente faz, tudo o que a gente fez. E, de verdade, gente, isso não é fácil, né? É complexo, é difícil, mas eu acredito e eu trabalho para isso, não só na minha prática profissional, mas como pesquisadora e escritora também, de que a técnica da elaboração de laudo, ela é bastante importante, né? E não é só de seguir a resolução, a resolução é importante. Queria falar um pouquinho da resolução também, né? A resolução 06 de 2019, ela veio para ampliar os documentos que a gente tinha antes. Então, antes a gente tinha documentos de avaliação psicológica, que era o laudo ou relatório, antigamente, a testada, a declaração e o parecer, que não é documento de avaliação psicológica nem a declaração. E agora a gente tem o relatório e o relatório multiprofissional, que são documentos de intervenção. Então, com essa possibilidade que a resolução trouxe de ampliar esse leque, isso fica sistematizado para amplamente para a categoria, né? Porque de verdade, gente, os profissionais já estavam trabalhando dessa forma, né? A gente já tinha, a gente já fazia relatórios, a gente já fazia relatórios multiprofissionais, laudos multiprofissionais, a minha pesquisa tem vários laudos, vários não, muitos, encontrou muitos laudos multiprofissionais, de psicólogo e assistente social, particularmente. Então, isso já era uma realidade. Então, a resolução vem para mostrar uma realidade que também já existia. Eu vejo que a gente precisa ainda olhar para esses documentos do ponto de vista científico, a gente precisa de mais autores que se dediquem a isso. Eu vejo que do livro, do meu livro para cá, de 2016 para cá, a gente tem ótimos livros também que vão trabalhar em específico com algumas áreas, em neuropsicologia, trânsito, etc. Mas a gente precisa de mais obras que tratem de relatório, que tratem de laudo, de uma forma mais específica. Na minha forma de ver, é uma demanda aí. Então, eu queria já ir encerrando e falar para vocês disso que eu acredito, e não é só que eu acredito, eu faço. Realmente assim, eu estudo bastante, eu me debruço em cima das obras e a gente vai vendo o crescimento da gente. Então, se eu tenho uma mensagem aí, nesse dia do psicólogo de 2019, cinquenta e poucos anos que a gente tem da nossa profissão, é que eu acredito que o estudo vai transformando a gente aliado a uma prática profissional marcada na ciência. Não é qualquer coisa que a gente faz. A gente pratica uma ciência, que é a ciência psicológica. Isso é muito sério. Com base em ética profissional. Eu falo que a ética profissional, ela é o pano de fundo de tudo que a gente faz. Não dá para a gente trabalhar. E aí, gente, não é só código de ética. A gente tem que conhecer a nossa profissão a fundo. E essas resoluções que o Conselho Federal vai editando, ela vai amarrando a prática profissional ligada à ética. Então, a gente precisa estar fundamentado na ciência, na prática profissional e na ética. É isso que eu acredito. É isso que eu pratico. Eu vejo a minha carreira se transformar. Hoje eu estou fazendo um trabalho diferenciado. e produzindo também bastante obras, textos. E, de novo, queria agradecer aí ao Alisson, à Psicologia Nova, pelo convite. E essa oportunidade da gente poder partilhar um pouco da nossa carreira e dessa paixão que a gente tem. Porque o que eu tenho é paixão pela psicologia. Então, obrigada, gente. Até mais.